Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Larissa. Gente, se tem uma coisa que perguntam muito pra mim é que aplicativo você usa pra editar os seus vídeos? E hoje eu vou mostrar pra vocês alguns aplicativos que eu uso no meu dia a dia pra editar vídeos aqui do canal e no Instagram. Já chega a se inscrever porque o negócio tá bom, vocês vão gostar. E deixa aquele joinha, né, gente, pra fortalecer o negócio. E vamos ver esses aplicativos? O primeiro aplicativo é o Filmora. Gente, é um app super fácil de usar, tá? Não tem nada complexo. Pra você que tá começando seu canal agora ou quer postar vídeos no Instagram, é um app de fácil acesso, fácil uso, né? Você consegue baixar ele. E tem várias coisas dentro pra você adicionar nos seus vídeos. Eu, por exemplo, eu gosto de editar os meus vídeos aqui no canal usando o programa no computador do Filmora, que também tem app e o programa. Aqui eu uso o modo completo, que é um pouquinho mais complexo, sabe? Olha o tamanho da tela, né? E aqui eu jogo vídeo, edito, tem várias ferramentas aqui pra usar. E eu prefiro aqui, gente, porque é a tela maior, né? Então eu vejo todos os detalhes que eu quero tirar e que eu não quero. Aqui no celular fica um pouco menor, né? Pra você mexer tudo com o dedo pra lá e pra cá. Mas pra você que tá começando agora, eu vou aprender aqui pra depois ir pra cá. Tá bom? Então, vamos dar uma olhada dentro desse aplicativo? Ele é muito tranquilo. Você entra, aqui você vai escolher o que você quer, vídeo, foto, modelo, né? Tem até as redes sociais. Eu posso entrar aqui no rolo da câmera e escolher um vídeo pra editar, né? Já tenho ele pronto, adiciono e vou embora aqui. Seguinte. Aqui você já tem seu videozinho, você pode escolher temas que você quer adicionar de entrada. Olha esse daqui que legal, gente. Anos 80, né? Bem diferente. Dá pra você colocar várias coisas. E música, você pode adicionar música aqui dentro do seu celular, música no aplicativo, tá bom? O que eu acho? Vamos lá. Transições, que são aqueles efeitos que você tá me assistindo aqui. Aí, Donato, mas o vídeo muda, né? Aparece uma animação. Tem que adicionar mais de um vídeo, né? Pra poder acontecer isso, senão não aparece a transição. Formato do vídeo aqui, você escolhe o tamanho que você quer o vídeo. Com a tela cheia ou menor, né? E assim vai. Aqui embaixo tem a parte de edição. E todos os ícones pra você apertar e editar o vídeo, tá? Tem pra você cortar, adicionar texto. Esse microfone é pra você, sei lá, você gravou uma coisa, um DJI, né? Mas você não adicionou o áudio. Então, ele tá passando aqui, você aperta no microfone e começa a colocar o áudio no vídeo, né? Algumas eu faço assim, vocês já viram aqui. Eu faço as coisas e depois adiciono o vídeo. Depois adiciono o áudio, perdão. Tem esse daqui, né? Que é o áudio mixer. Você pode manter o áudio do vídeo ou tirar. Aí você escolhe, beleza? Filtros. O próprio aplicativo já te dá alguns filtros pra você usar. Gente, tem várias coisinhas. Olha isso aqui que legal. Pra você adicionar um efeito no vídeo. Aí ele fica um coloridinho, né? Parece uma coisa de balada. Muito, muito, muito legal mesmo. O Filmora é prático, rápido, tá? Pra você que quer fazer suas coisas. E eu indico pra caramba. Como que você aprende a mexer no app? Entrando e fuçando, gente. Não adianta ficar, né? Vendo um trilhão de coisas. Você pode assistir os tutoriais, é lógico. E como eu falei, meus vídeos aqui. Esse, por exemplo, que você tá assistindo, eu indico aqui. Tá? Que é melhor pra mim. Mas dá pra fazer várias coisas aqui no app do celular. Aqui eu gosto de criar, sabe o que? Vinhetas. Vinhetas de entradas. Bem legal. O outro aplicativo que eu uso bastante, gente. Pra adicionar animações e coisas diferentes. É o InShot. Alguns vídeos do canal aqui, eu gosto de jogar nele, né? Parts e adicionar bichinhos, coisas animadas, né? E o que eu uso bastante também é ele no Instagram. Vou pegar o mesmo vídeo que eu tava usando. No outro app. Vou colocar aqui. E tem as ferramentas, né? As ferramentas que, inclusive, são bem parecidas com o do Filmora. Tem cortar. Esse canvas aqui é o tamanho que você quer do vídeo. Tá bom? Tem vários tamanhos. filtros pra você adicionar música, que você pode gravar uma música, você pode adicionar uma música, gravar voz, né? E por aí vai. Tem até efeitos sonoros aqui também. Adesivos animados, que é a parte que eu mais gosto desse aplicativo. São esses bichinhos aqui pulando, ó. Tem uma bonequinha aqui, dá pra colocar aqui no canto, ó. Bem bonitinha. Outras coisas. Essas aqui são as emojis normais. Gente, olha esses bichinhos, né? Fica muito fofinho fazer um vídeo e colocar esses negocinhos assim. Legal, né? E aqui você controla até onde você quer, porque eles ficam aparecendo. Tá bom? Desse jeito aqui. E olha só. Olha lá os bichinhos. Bonitinho, né? Eu gosto desse aplicativo porque tem esse diferencial aqui. Legalzinho, né? Pra você também editar vídeos, né? Você também que tá começando, pode usar os apps aí tranquilamente. Esse app que eu vou mostrar pra vocês agora é um pouquinho diferente. Que é o Video College. O que é o Video College? Você pode, né? Em uma coisa só, adicionar fotos e vídeos. Em uma coisa só. É isso mesmo. Eu gosto de usar bastante esse no Instagram, né? Sei lá, eu fiz uma unha. Eu posso colocar mexendo, né? Minha mão. Uma foto do esmalte. E embaixo eu posso colocar uma foto da minha mão. Por exemplo. Nele aqui em cima você tem os tamanhos, né? Que você pode escolher. Como você quer o vídeo e foto. Eu gosto de escolher o quadradinho. E tem aqui os formatos. Quantas coisas você quer colocar, né? Nesse vídeo. Eu vou pegar esse de 2 aqui. Tem a propaganda, né gente? A gente tem a propaganda de ajustes. Fecha. E aqui do lado eu adiciono uma foto. É só de exemplo, tá gente? Pra vocês verem como é. Esse aqui. Pronto. Ajusto aqui pro canto. Deixo assim. Gente, ele é bem útilzinho, tá? É bacaninha. É muito fácil de usar. É tranquilinho, né? Você tá lá. Ah, eu fiz uma foto. Mas e o vídeo? Eu quero postar tudo junto. É só usar esse app. Por último, eu deixei estes apps aqui. Na verdade, os apps tem a mesma função, tá? Que é o brilá e o kirakira. Estes apps adicionam brilho. Glitter. No vídeo. Ou foto. Gente, as migas piram. Ficam loucas quando eu faço alguma coisa. Que nem. Ah, eu fiz algo. Usei muito glitter. Mas não brilhou direito no vídeo, né? Joga aqui no kirakira ou no outro. O negócio vai fazer assim. Entendeu? Vou abrir um aqui pra vocês verem. Na verdade, eu vou abrir os dois pra vocês verem, né? Vou abrir aqui o brilá. Gente. Olha isso. Gente. Olha o brilho que tá dando nessas capinhas. E aqui do lado, você regula a quantidade de brilho, né? Intensidade. Pra mais ou pra menos. Aí você pode gravar, tirar foto, né? Você escolhe aqui. Tem todas as funções. Tamanho que você quer, né? Quadrado. Mais aberto. E por aí vai. Aqui dentro você entra no álbum. E você escolhe o que você quer fazer. O outro também é desse jeito. Kirakira. Mas ele tem algumas funções a mais, tá? Por quê? É um app pago, né? Mas foi baratinho. Na época foi bem baratinho. E aqui você tem esses brilhos. Vai passando pro lado. Ele te dá brilhos, coloridos. Isso. Você tá doido? Eu também fico louca com ele. Linda, né? E por aí vai. É a mesma função do outro. Só que tem, né? Mais brilhos diferentes. Gente. Fica muito legal. Já fiz. Já fiz vídeo aqui no canal usando ele. Gravando alguma parte, né? Usando, brilhando pra caramba. Fica feitinho assim, bacana. Bonitinho, né? E aquelas coisas que eu falei. Tamanho aqui em cima do vídeo, né? Você pode virar a câmera, o que você quer fazer. Iluminação, flash e tudo mais, tá? Você pode gravar na hora. Ou pegar alguma coisa que já tenha o seu álbum. Gente, esses dois. Você fala já pra pessoa assim, coloca um óculos porque agora vai brilhar. São legais, né? E aí? Gostaram dos apps? Eu só uso esses, tá gente? Não são muitos. Não preciso usar muitos apps, né? São os básicos que eu tenho. São os que eu gosto, que eu sempre tô usando. E o que vocês perguntam, tá aí. Esses são os apps que eu uso pra editar vídeos. Tanto do canal quanto do Instagram. Lembrando que aqui do canal gosta de editar no PC. Não é porque é uma tela maior, você vê tudo, né? A pessoa bercegueta. Às vezes não vê o negócio ali no telefone, mas aqui vem. A dica, né? Tá começando agora. Com o canal. Seu videozinho tá pronto. Você não sabe o que fazer. Instala um desses apps no celular, né? Que nem eu mostrei o Filmora. Tranquilinho de usar. Básico. Pra você já entrar, destrinchar seu vídeo e mandar bala e fazer sucesso. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Deixem mais ideias aqui de vídeos, tá bom? Se vocês quiserem, eu posso trazer um outro vídeo mostrando os meus aplicativos de editar fotos. Que são bem bacanas. Tem um aqui, ó. Você tá com cara pálida da Patersona. Até uma maquiagem na cara. Você fica fake. Mas só se vocês quiserem, né? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. Beijo pra vocês. Vamos tacar uma rebrilha aqui, né? Porque o negócio... Ai, menininho. Não é uma peça mais de... Dramontes. Tchau.